O Botafogo vive tempos difíceis, é o último colocado do campeonato. Para piorar, enfrenta o líder atlético mineiro, hora de consertar os erros, principalmente na defesa. Acho que o momento que a gente vive hoje não cabe nem a gente ficar tentando procurar explicação, né? A gente tomou quatro gols em duas partidas seguidas e é um momento que vem nos incomodando muito isso. Para tornar o setor defensivo menos vulnerável, o técnico Ney Franco deve mudar o esquema tático neste domingo. Eduardo deve jogar recuado como um terceiro zagueiro. Com isso o volante Fael e o meia Léo Silva ficam como opção no banco de reservas. Formando a linha de três ali atrás, com o Eduardo jogando ali, não deixa de ficar ofensivo com o Eduardo, porque o Eduardo tem uma saída muito boa para o jogo. O Ney dá toda essa liberdade para ele, na hora que tiver com a aposta de bola, sair para o jogo também, encaixando o volante sempre no lugar dele, para que a gente esteja realmente esse equilíbrio ali no setor defensivo, né? O Botafogo ganhou um problema de última hora. O atacante Vitor Simões torceu o pé esquerdo no treino de sexta-feira e nem viajou para Belo Horizonte. Ele se junta ao goleiro Renan no grupo dos desfaltos. Lanterna do campeonato enfrentando o líder fora de casa, sem o seu principal artilheiro. Motivos para se preocupar? Que nada. A hora é essa. Esse momento de você pegar o líder do campeonato acaba sendo bom, sabe? Pegar o líder do campeonato, nada melhor aí de tomar vitória para a gente novamente reguei a moral, voltar a jogar bem e sair dessa situação o mais rápido possível. Líder do campeonato que recentemente perdeu do Barueri.